Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo especial de hoje, onde a gente vai estar falando sobre o misterioso caso que muitos aspirantes artistas enfrentam, que é o porquê você ainda não consegue desenhar. Aqui estão algumas razões pelas quais você pode estar se sentindo preso e frustrado em sua jornada artística. Mas acredite, estamos prestes a desvendar os segredos e te mostrar como superar esses obstáculos aqui. Primeiro, é importante você entender que desenhar é uma habilidade que não é um dom inato, ou seja, ninguém nasce com o dom de desenhar. Isso é uma habilidade que todo mundo começa do zero, então é uma habilidade que você vai aprendendo aos poucos e muitas vezes algumas pessoas se destacam por isso porque já aprendeu a melhorar essa habilidade de forma mais rápida. Mas todo mundo começa do zero. E o caminho do sucesso, ele começa quando a gente abraça a jornada do aprendizado. Uma das razões mais comuns para a frustração é a comparação. Quando você se compara com artistas experientes, você esquece que também eles já foram iniciantes um dia. Cada traço, cada desenho é um passo à direção, à excelência. E outra coisa é a autocrítica excessiva. Às vezes as pessoas são muito duras consigo mesmas e se compara com seus primeiros desenhos com os trabalhos de artistas já experientes. Isso pode diminuir sua autoconfiança e fazer com que você desista cedo demais. E além disso, uma coisa que atrapalha muitas pessoas são expectativas irrealistas. Algumas pessoas entram no mundo do desenho esperando que seus primeiros esforços sejam comparáveis aos trabalhos de artistas profissionais. E essas expectativas irrealistas podem te levar à desistência quando a realidade não atende às suas esperanças. Entenda que desenhar é prática e progressão. E outro obstáculo é o medo do julgamento. Lembre-se que seus desenhos são expressões únicas e são criações próprias suas. Ou seja, você não deve ter medo de alguém julgar os seus trabalhos porque sempre vai ter alguém que vai gostar e sempre vai ter alguém que não gosta. Então isso é natural. Mas eu como desenhista, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam do meu trabalho. Eu recebo muito comentário negativo aqui, mas você não pode deixar se abalar por isso. Só que do outro lado, também tem muitas pessoas que gostam do meu trabalho e que admiro minhas artes. Então você sempre tem que ter essa noção na sua cabeça. Sempre vai ter alguém que vai gostar muito do seu trabalho, como também sempre vai ter alguém que não goste. Então você não deve ligar pra isso. Lembre-se que o processo do aprendizado é uma jornada cheia de altos e baixos. Cada traço que você coloca é um passo em direção ao seu objetivo. Não desista, persista e você verá a transformação acontecer. E pra provar que é possível você superar esses desafios, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha própria jornada. Todos nós começamos com simples traços, mas com o tempo e a dedicação, o progresso se torna visível. E agora pra te provar que o conhecimento certo, a prática diária e o uso de boas técnicas podem te levar muito longe. Você está vendo um desenho que eu fiz em 2019. É um desenho antigo. E você pode ver que não tem muita técnica aplicada, porque eu não tinha muito conhecimento ainda. E agora você está vendo desenhos que eu fiz pouquíssimo tempo depois de aplicar as técnicas corretas. Você pode ver a evolução bem grande. Qualidade da técnica aplicada nos desenhos. E claro, a gente também não pode esquecer de... E não devemos esquecer das ferramentas. Muitas pessoas desistem por não ter o conhecimento correto e deem as ferramentas pra isso. Mas lembre-se, você deve trabalhar com o que você tem. E muitas vezes desistimos porque não dominamos as técnicas e as ferramentas certas. E seja no papel ou no digital, explorar diferentes materiais também é parte da diversão. E o segredo para superar essas barreiras é a prática consistente. Pegue um caderno e dedique alguns minutos todos os dias pra desenhar. Registre seu progresso e veja como as suas habilidades se desenvolveram. E agora que desvendamos os mistérios por trás das dificuldades iniciais no desenho, eu quero te convidar para um próximo passo emocionante. O nosso curso de desenho onde vamos aprofundar esses conceitos e te guiar rumo à maestria artística. Então não perca a oportunidade de dar o próximo passo da sua jornada artística. Inscreva-se no meu curso de desenho e desbloqueie o seu potencial criativo de uma vez por todas. E os links pra você estar se inscrevendo no meu curso de desenho online vão estar aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Se você tiver ficado com alguma dúvida e quiser saber mais como funciona o curso de desenho online, se é pra você mesmo, é só você clicar no link e lá vai ter todas as informações pra você sobre todos os módulos, todas as aulas e muito mais informações pra você que ficou interessado em participar e se inscrever no meu curso de desenho. Então vale a pena lá, clica no link ali que eu tenho certeza que você vai adorar o curso. Então vale muito a pena dar uma olhadinha lá. Então é isso, até mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto, falou!